Cidade Games chegando e hoje Rodrigo Mota comenta o jogo Gears of War. São poucas as franquias originais dessa geração que realmente explodiram como sucesso de crítica e vendas a ponto do público suplicar por continuações. Poucos também são jogos que podem se colocar como grande referencial para toda uma geração, onde inúmeras de suas características influenciariam grande parte dos jogos seguintes dentro do seu estilo. Gears of War, desenvolvido pela Epic Games e distribuído pela Microsoft para PC e Xbox, é um desses raríssimos casos. Klik Bezinski, diretor de design da franquia, admite abertamente que teve grande influência de Resident Evil 4 e a visão sobre o ombro do personagem, além do sistema geral de coberturas. No entanto, é totalmente injusto reduzir uma experiência tão excitante e seminal como em Gears of War a uma mera congruência de influências. Os jogos retratam a guerra entre os seres humanos de um planeta colonizado contra os Locus, seres vindos do subsolo com o objetivo de limpar o planeta da presença humana. O jogador controla Marcus Fenix, um soldado da coalizão organizada dos governos na tentativa de virar o jogo contra as criaturas. O design dos Locus são originais, variados e totalmente grotescos, criando um misto de medo e ódio de um jogador ao decorrer do game. As ordens de Locus não dão paz ao jogador, criando uma ação frenética e imersiva, tornando o uso das coberturas essenciais para o avanço. Também se torna imprescindível utilizar bem as vantagens de cada arma disponível. Destaque, claro, para a Lancer e a sua singela motosserra. Apesar do sistema de combate ser forcado na ação, passa longe de ser acerebrado, requerendo também de um jogador muito planejamento tático no combate. Outro ponto de destaque da franquia são seus gráficos primorosos. Pode-se imaginar sem sombra de dúvida que Gears of War 2 é um dos jogos mais bonitos e bem executados graficamente dessa geração. A Epic conseguiu extrair o supra-sumo da Unreal Engine 3, demonstrando um mundo cheio de cenários variados e totalmente detalhados, desde a arquitetura dos prédios à anatomia dos Locus. Cada objeto parece perfeitamente no lugar, com modelagem, textura e iluminação interagindo para entregar um visual deslumbrante. Isso tudo sobre uma direção que faz com que você mal perceba que está saindo de uma cena de corte para o gameplay em si, com câmeras sempre procurando ângulos interessantes do que se passa em cena. Dublagem, soma a plastia e a trilha sonora também são de qualidade ímpar, onde as trilhas orquestradas se mesclam de forma única com explosões e balas cantando. É praticamente um filme de ação sob seu controle. O modo single player é relativamente curto e oferece níveis de dificuldades para todos os gostos e muitos colecionáveis para caçar. Já o multiplayer oferece diversão praticamente infinita, tanto no modo cooperativo quanto no verso. É o tipo de multiplayer que você acumula 100 horas de jogos e nem percebe. Se existe algum game que merece ser apontado como a síntese dos jogos de ação em terceira pessoa dessa geração, essa série é Gears of War. Com um sistema de jogo soberbo e imersivo, além de gráficos impressionantes, a Epic vem entregando a cada novo jogo uma experiência única e imperdível. É o tipo de jogo que faz com que você não tire os olhos da TV e segure o joystick com mais força do que o comum. Talvez daqui a alguns anos nos lembremos dessa geração como a que nos presenteou com Gears of War. Gears of War